Música Alô avassaladores de direitos da UFMG Aqui quem fala é rapaziada do grupo Morejo É, estaremos dia 1º de agosto Comemorando a formatura de vocês Vem com o Morejão porque assim Tá bom demais Salve, salve galera Aqui quem tá falando é o Leandrinho do Bonjo do Tigrão E nós também estaremos agitando essa formatura Então a dica já tá dada Bonjo do Tigrão vai botar pra ferver nessa formatura Tamo junto e misturado A fera tá chegando, é o Tigrão Tá ligado Música Música Sol, sol, ela é a lua Calma, calma moçada Não acabou ainda não Aqui é o Barracão da Batucada E nós vamos quebrar tudo até amanhã Vamos pro Brasil senhor Vem trabalhando Vem nos forçando Pra ter você ao lado bem Música 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 Música